Olá, continuando a nossa sequência de tutoriais, nesse meu tutorial nós vamos falar dos conceitos de herança múltipla e de interface. Como vimos nessa aula, herança múltipla é um conceito não suportado por Java. Na verdade, a herança múltipla acontece quando uma determinada classe herda de duas outras, ou seja, quando uma classe tem características de duas outras classes. Nesse exemplo, para tentar ilustrar o exemplo de herança múltipla e do uso de interface em Java, vamos pensar novamente no nosso exemplo de banco, de coleção bancária. Nós já tínhamos feito no último tutorial essa hierarquia, onde nós tínhamos uma classe conta genérica que era abstrata e dela ergarmos as duas contas concretas do nosso banco, que é a conta comum e a conta especial. A única diferença entre elas é que na conta comum o camarada só pode destacar no máximo o valor que ele tem de saldo e já a conta especial não tem um limite e o camarada pode destacar um valor que seja até o seu saldo mais esse limite. Então, a conta especial permite que o camarada fique com saldo negativo até um limite, enquanto a conta comum não permite. Para exemplificar a herança múltipla, pensemos em um conceito de conta poupança. Uma conta poupança, de fato, ela é uma conta bancária, mas ela tem rendimentos, ou seja, ela tem características de um investimento. Então, se fôssemos pensar como modelar isso numa linguagem que tivesse suporte e herança múltipla, nós poderíamos fazer duas classes. Uma classe conta e outra classe investimento e faríamos a classe conta poupança, herdando dessas duas classes. Em Java, não temos como fazer isso. Então, como vamos contornar esse problema? Eu criar aqui uma nova classe, a nossa classe conta poupança, vamos lá. Essa classe conta poupança vai ter exatamente as mesmas características que uma conta comum, ou seja, ela tem um saldo que vai permitir que o dono da conta saque um máximo no seu saldo, ou seja, ele nunca vai ficar com saldo negativo. Então, como conta poupança é um tipo de conta comum, eu vou fazer aqui, o que é? Conta poupança, ERT, conta extendos, conta comum. Esse exemplo é um pouco diferente do que está no caderno, pois no caderno nós fizemos a conta poupança e herdamos a nossa conta genérica. Mas, enfim, por que eu estou fazendo a realidade de conta comum? Porque, de fato, a conta poupança é um tipo de conta comum, e para mostrar para vocês que os níveis de hierarquia são infinitos. Em Java, note, a conta comum já herda de conta genérica, a conta poupança é herda de conta comum. Você pode ter uma outra classe herdando de conta poupança e não há problema nenhum. Como nós vimos agora quando estudamos a parte de herança, eu tenho que fazer agora um construtor que use o construtor de conta comum. Vamos fazer aqui um construtor para conta poupança, utilizando, por exemplo, esse construtor aqui de conta comum, que define só um número e um nome. Ok? Então, eu vou fazer aqui, public, conta poupança, que recebe o número da conta e o nome do titular. E a única coisa que ele vai fazer é chamar o super, ou seja, o construtor da supercaça, passando esse número e esse nome. Pronto. Feito isso, já não tenho mais o erro. Ok. Mas, nós dissemos que a conta poupança, ela tem a característica de ser um investimento, ou seja, todo investimento, obrigatoriamente, tem que ter um método de capitalizar, de ter rendimentos. Então, nesse contexto, todo investimento tem um método de reajustar, que vai receber um parâmetro e vai reajustar o saldo desse investimento com base nesse parâmetro. Eu poderia, então, criar uma classe de investimento, contendo esse método de reajustar. Mas não adiantaria, porque minha classe conta poupança, não tem como herdar de rendimento, uma vez que ela já é de conta poupança, e Java não permite a nossa mídia. Eu poderia também, simplesmente, criar aqui um método reajustar, que é a public void reajustar, que vai receber um parâmetro de valor qualquer, e que faria aí qualquer coisa com esse valor. O problema disso é que, em lugar nenhum, eu estou registrando que a conta poupança tem esse método de reajustar, por ser um investimento, simplesmente, que é o método de reajustar. Amanhã ou depois, eu tenho um outro tipo de investimento no meu banco, e nada me garante que ele vai ter o método de reajustar. Então, para isso, como criar uma classe de investimento, não adianta, já que conta poupança já era de conta poupança, eu vou, então, criar uma interface, cujo nome será investimento. O que é uma interface? Uma interface é, na verdade, uma definição de um conjunto de métodos sem suas implementações. De fato, a interface é muito parecida com uma classe. Porém, todos os métodos da interface têm que ser abstratos. Ou seja, ela pode definir um conjunto de métodos, mas sem apresentar implementações para eles, já que todos seriam abstratos. E, se tiver atributo, esse atributo tem que ser um atributo de classe, ou seja, atributo estático. Além disso, esse atributo tem que ser constante. No nosso caso aqui, nós criamos essa interface de investimento apenas para conter o método reajustar. Então, vamos lá, vamos definir aqui o método public, abstract, reajustar, public, abstract, void, reajustar, que vai receber como parâmetro um double valor, né, e tudo. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando que todo mundo, todas essas classes que, porventura, implementarem a interface de investimento, terão que implementar um método reajustar e receberá um double valor e fará alguma coisa com esse valor. Ok? Vamos voltar aqui, então, a minha classe poupança. Vou salvar aqui a minha interface de reajustar. Vou voltar à classe poupança. Vou tirar esse esqueleto do método reajustar que eu tinha colocado aqui. Note que salvei, não tem erro nenhum. Ok. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que minha conta de poupança é um título de conta comum, ou seja, ele é herda de conta comum. Além disso, eu quero falar que a conta de poupança é um investimento. Um investimento é uma interface. Para isso, então, eu uso a palavra implementos. Eu falo que minha conta de poupança implementa a interface investimento. Note que, nesse momento que eu falei que minha conta de poupança implementa a interface investimento, já deu um erro aqui. O erro fala o seguinte. Conta de poupança não é uma classe abstrata e não sobrescreve o método reajustar. Por que você está fazendo isso? Justamente pelo fato de eu ter falado que ela implementa a interface investimento. Logo, ela é obrigada a implementar o método reajustar. Você usa aqui o próprio recurso do NetBeans de pedir para implementar todos os métodos reajustados. Ele já cria aqui o corpo do método reajustar. Uma chamada de exceção. Eu vou tirar essa chamada aqui. Mais uma vez, lembrando que a exceção não faz parte do escopo desse tutorial. E vou, então, simplesmente escrever o que esse método reajustar faz. Eu vou considerar que esse valor que o método reajustar está recebendo é um valor percentual. Ou seja, eu vou pegar e considerar que se for para reajustar, por exemplo, em 10%, a minha conta, eu vou receber um valor 0.10. Se for para reajustar em 5%, 0.05. Então, a única coisa que eu vou fazer, já que eu tenho que registrar meu saldo, né? Vou criar aqui uma variável, double reajuste. Esse reajuste vai se aplicar sobre o saldo. Então, vai ser igual ao saldo vezes esse valor do reajuste que eu coloquei aqui. E agora, eu tenho que atualizar meu saldo. Ou seja, o saldo vai ser igual ao próprio saldo mais esse reajuste que eu acabei de calcular. Ok. A partir desse momento, meu método reajustar está pronto. E aquele erro que tinha na classe poupança passou e deixou de existir. Para testar, vamos aqui na nossa classe principal e vamos criar uma instância de conta poupança. Vou colocar aqui conta. Eu vou tirar esse código antigo que estava aqui, né? Vou colocar aqui conta poupança. Vou chamar de C igual a mil conta poupança. Passando o número. Essa é a minha conta número 1. E passando o titular. Vou colocar aqui o João. Ok. Vou depositar. Depositar mil reais na conta. Depois que depositei mil reais na conta, eu vou imprimir na tela o valor atual do saldo. E agora eu vou chamar o método para reajustar. Reajustar. E, por exemplo, eu quero que reajuste minha conta em 1%. Vou, em seguida, imprimir novamente na tela o saldo. Ora, se o saldo era mil e eu quero pedir para reajustar em 1%, 1% de mil é 10%. Então, na segunda vez que eu imprimir o saldo, tem que imprimir mil e 10%. Então, eu vou dar o programa. Aqui está. Na primeira vez que eu imprimir o saldo, deu o saldo mil. Na segunda vez, mil e 10%. Ou seja, o nosso método para reajustar está sendo chamado corretamente. Enfim. Só retapiculando, então, nesse tutorial nós conhecemos o conceito de interface. É importante não confundir esse conceito de interface com o conceito de interface gráfica. interface gráfica é uma forma de o usuário interagir com o programa a partir de telas com metáforas gráficas, como botões, menus, enfim. A interface não tem nada a ver com isso. A interface, que é esse conceito que nós vimos agora, é apenas uma coleção de métodos sem corpo, ou seja, um conjunto de métodos abstratos, e serve simplesmente como um contrato entre uma classe e um serviço. Ou seja, toda classe que diz que implementa uma certa interface, ela tem que conter implementações para todos os métodos a ser interface. Foi o que aconteceu com essa classe de conta-poupança. A partir do momento que nós estamos falando que a conta-poupança implementa a interface de investimento, nós somos obrigados a criar dentro dela esse método e ajustar, se não, Java dava um erro. E para que isso é, então, a interface? De fato, a interface é uma forma de contornar, é uma das formas, né, de contornar a limitação de Java e não ter herança múltipla. Assim, eu pude, mesmo não ter herança múltipla, dizer, nesse caso nosso, que a conta-poupança é um tipo de conta comum, mas também é um tipo de investimento, como perdão de conta comum e implementando a interface de investimento. O uso de interface é muito comum em Java e é muito comum quando você vai implementar uma API, como, por exemplo, a API de Java tem diversas interfaces, né. Então, é um conceito importante da orientação ao objeto. Bem, espero que esse tutorial tenha sido útil para o entendimento desse novo conceito e até o que é um pouco. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.